Desafio! Quem fizer dois gols primeiro, vence! Um jogador do Real Madrid. Peligol! Peligol. Um jogador do Flamengo. Capigol! Um jogador do Palmeiras. Rony. O que é, Jônica? Um jogador do São Paulo. Calé! Um jogador do Atlético Mineiro. Rookie. Um jogador do Corinthians. Ué, eu falei Yuri, cara. Um jogador do Coxa. Não, tá no Coxa, mas. Lucas Galhão! Um jogador do Al-Ilau. Neymar. Alex Teres ou Jota? Um jogador do PSG. Mbappé. Você tá usando a camisa. Eu e você, Dona Mãe? Um jogador do Atlético-Planense. Victor Roque. Victor Roque é do Marcelo. Aê, o Eric ganhou! É, Eric!